A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NRF tem se constituído para a gente em um marco importantíssimo. Aqui é onde a gente estuda as possibilidades do varejo, onde ele caminha. Vendo o futuro para o qual segue o varejo no mundo. E o papel da HSM é ajudá-los a transformar todo esse conteúdo em algo na prática. Eu trago três dicas bem práticas para o seu negócio. A primeira delas é, invista nos seus associados das lojas. Eles precisam ser os maiores especialistas nos produtos. Segunda grande dica, utilize as redes sociais com uma estratégia clara. Mescle conteúdo com produto, não só apenas promoções e preço. E por último, tenha bastante claro como vocês vão aprender no dia a dia. O aprendizado é que vai fazer a diferença no seu negócio, aprendendo com os acertos e principalmente com os erros. Percebemos mais do que nunca que a tecnologia vai tomar conta das nossas vidas, do comportamento do consumidor. Então acho que é uma oportunidade que a gente tem através do movimento da CNDL e as CDLs de estar aqui mais uma vez acompanhando essas novidades do varejo. Esperamos que quem não veio esse ano se encontrar aqui nos próximos anos porque é o momento da gente se reciclar, rever os amigos e ver as novidades do varejo mundial. O fato de termos uma presença muito relevante de empresários brasileiros na NRF mostra o quão o nosso empresariado de varejo está atento as novas tecnologias, as inovações que o varejo pretende colocar, a importância da qualidade das pessoas e do treinamento e da capacitação humana em prol da produtividade e do aumento da competitividade das nossas operações. E eu tenho absoluta certeza de que se você não teve a oportunidade de estar aqui, converse com alguém que veio. E no próximo ano nós faremos muito melhor. Venha conosco, venha para a NRF em 2017. E no próximo ano nós faremos muito melhor. E no próximo ano nós faremos muito melhor.